Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música O Nome de Jesus, do cantor Adhemar de Campos, com a participação da Soraya Moraes. Esse é um tutorial patrocinado pelo Marcelo do Rio de Janeiro. Um abraço aí, Marcelo. Essa aqui é uma música que ele vai precisar tocar na igreja, então ele entrou em contato e pediu para fazer esse tutorial aqui para ele. Se você quiser saber como patrocinar um tutorial, me chama no WhatsApp, ddd11957878951 e aí eu te explico tudo certinho, beleza? Bom, vamos para esse tutorial. A música começa em Sol maior. Introdução tem os acordes de Sol, Sol com Si, Dó com sétima maior, Dó com Mi, Ré com Fá sustenido, ok? De novo, Sol, Sol com Si, Dó com sétima maior, Dó com Mi e Ré com Fá sustenido, tá? Tem uma melodia na introdução? É aqui, ó, sob o Sol você vai fazer. Vai fazer aqui, ó, vai cair no Si aqui, ó, tá? De novo, bem devagarzinho, ó, Sol, Cá de Si, aí você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo esse escorregadinho aqui, ó, pujatura, tá? Cai no Dó com Mi, no Dó maior, né? Ok. Aí você vai fazer aqui, ó. Tá, de novo, devagarzinho, ó. Tá, cai no Dó. Aí depois Dó com Mi. Ré com Fá sustenido. Duas vezes a introdução, ok? Ok. Nome de Jesus, ok? Até aqui. Agora, vamos pegar a parte cantada, então. Vai entrar aqui, ó, o nome Sol de Jesus, só com Si. É poderoso. Dó com sétima maior. E aí vai vir esse acorde aqui, ó. Fá com sétima e décima terceira. E Fá com sétima, tá? Então, ó. O nome de Jesus é poderoso. Beleza? Volta pro Sol, volta pro Sol. O nome de Jesus. Sol com Si. Dó com sétima maior. É sobre todos. Aí vai ter um lancezinho aqui, que é um Ré com quarta. Esse jogo aqui é um pouco rápido, né? Ele faz, né? O nome de Jesus é sobre todos. Entendeu? Então, é um meio que um contra-tempo, tá? O nome de Jesus é sobre todos. Nesse tempo, tá? Beleza? O que é isso aqui? É um Ré com quarta, tá? Ó, pode ser assim, pode ser assim, né? E um Sol com Si, tá? Então, ó. Sol. Sol com Si. Dó com sétima maior. Ó, Ré com quarta. Sol com Si. Ok? Cai no Dó. Nó, Mi. Mais doce. Sol com Si. Dó de novo. Nó, Mi. Mais limpo. Isso aqui é um Mi menor com sétima, tá? Dó de novo. Nome. Sublime. Só com Si. Lá com Dó sostenido. É o nome de Jesus. Ré com quarta. E Ré até aqui. Então, faz. Daqui faz a introdução uma vez, né? Aí entra a Soraya Moraes cantando agora. Mesma sequência de acordes, tá? Só muda o finalzinho. O nome. Sol com Sol, né? De Jesus. Sol com Si. Levanta os mortos. Tá? Dó com sétima maior. Fá com sétima, décima terceira. Fá com sétima. Beleza? Então, ó. Nome de Jesus. Levanta os mortos. Beleza? Cai no Sol. Nome de Jesus. Sara os feridos. Tá? Então, Sol. Nome de Jesus. Sol com Si. Sara os feridos. Dó com sétima maior. Ré com quarta. Mesmo contratempo, tá? Ré com quarta. Sol com Si. Aí, vai pro Dó. Nome. Mais santo. Dó. Sol com Si. Dó. Mi menor com sétima. Nome mais puro, né? Dó de novo. Nome. Bendito. Sol com Si. Aí, finaliza aqui, ó. É o nome. Lá menor. Ré. É o nome de Jesus. Tá? Então, ficou. Nome mais santo. Nome mais puro. Nome bendito. É o nome de Jesus. Até aqui. Ok? Se você quer se tornar meu aluno, os links dos meus cursos estão na descrição. Inclusive, tem aí na descrição uma apostila com 50 louvores cifrados. Tá? Bem legal. Tem o diagrama de acordes. Tudo bonitinho, tá? E tem também o meu grupo no WhatsApp para os inscritos do YouTube. Ok? Além do link do meu curso VIP, onde você vai ter suporte diretamente comigo. Tá? Bom, lembrando também que a cifra dessa música está na descrição. Quando finaliza aqui, o que vai acontecer? Vai entrar uma ministração, né? Então, vai fazer o nome de Jesus. Aí, aqui, é a parte cantada, tá? Então, literalmente, vai tocar a parte cantada. Vai fazer o nome de Jesus. Sol. Sol com C. Tó com sétima maior. Aí, faz Fá com sétima, décima terceira. Fá com sétima. Sol. Sol com Si. Tó com sétima maior. Ok? Ré com quarta. Aí, aquele contrazinho, né? Ré com quarta. Sol com Si. Dó. Sol com Si. Dó. Mi menor com sétima. Dó. Sol com Si. Agora, que vai ter um negócio diferenciado aqui, ó. Lá menor. Ré. Sol. Fá. Dó com Mi. E agora, entra aqui um Mi com quarta e um Mi. Vai fazer. Aí, ele entra o nome e subiu o tom, tá? Esse finalzinho, você pode fazer a melodia, né? Em cima, né? E agora? Música Música Tirando na hora aqui, viu? Como que vai ser essa melodia? Sobre a base que é cantada, vai fazer, ó. Sol, né? Tocar devagar aqui, ó. Beleza? Sobre essa base aí que eu acabei de falar, ó. Vai vir aqui no Fá, né? Beleza? Agora a outra parte, né? Aí agora a segunda. Maca de Mi menor. Ok. Aí vai fazer o Sol, que é a preparação, né? O Fá. O Dó com Mi. Mi com quarta. E Mi. Beleza? Subiu de Tom. Ok. Vai pra Lá. O nome de Jesus. Lá com Dó seguido. É poderoso. Isso aqui é um Ré com sétima maior, né? Aí vem Sol com décima terceira. E Sol com sétima. Sol com sétima, décima terceira e Sol com sétima, né? Então. O nome de Jesus é poderoso. Beleza? Lá. O nome. De Jesus. Lá com Dó seguido. É sobre todos. Tá? Então. Lá. O nome de Jesus. É sobre todos. Aí aqui vai fazer, ó. Mi com quarta. Tá? Então, ó. É o Mi com quarta. E agora aqui vai ser Lá com Dó seguido. No contra, né? Lembra? Que tinha um encontrazinho lá na outra. Nome de Jesus. É sobre todos. Tá, ó. Aí vai pro Ré. Nome mais doce. Lá com Dó seguido. Ré de novo. Nome mais lindo. Fá. Sustenido menor com sétima. Ré de novo. Nome sublime. Lá com Dó sustenido. Si com Ré sustenido. É o nome de Jesus. Mi. Tá? Eu vou fazer aqui. Tá? Então. É o nome sublime. É o nome de Jesus. Continuando. Lá com Dó sustenido. Lá com Dó sustenido. Levanta os pontos. Beleza? Ré com sétima maior. Sol com sétima e décima terceira. Sol com sétima. Continuando. Agora vai ter um breque aqui. Vai fazer, né? Lá. O nome de Jesus. Agora aqui. Tem uma consideração. Vai fazer um breque. O nome de Jesus. Lá com Dó sustenido. Breque, tá? O nome de Jesus. No Cifra Club e tudo mais. Aí os caras escreveram. Tá? Que é um Dó sustenido. Menor. Si menor. Dó sustenido. E Ré. Não é isso que tá na música, tá? Na música. É uma parada aqui, ó. Isso aqui, ó. Faz. O nome de Jesus. Samos feridos. Beleza? Então eu vou passar pra vocês o que tá na música, tá? Fez, então, ó. Lá. O nome de Jesus. Breque, né? A pausa. Aí você vai vir pra cá, tá? Sá. Lá. Então é Lá com Dó sustenido. Dó sustenido menor. Lá com Dó sustenido. Ré com sétimo maior. Beleza? Mi. Lá com Dó sustenido. Tá? Então, ó. O nome de Jesus. Sá. 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 De novo. O nome de Jesus. Brecó. Pula pra cá. Sá. Graus. Fê. E. Doz. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Ok? Estamos finalizando já. Ré. Nome. Mais santo. Aqui, né? Ré. Lá com Dó sustenido. Nome. Ré. Mais puro. Tá? Fá sustenido menor com sétima. Nome. Ré. Bendito. Lá com Dó sustenido. Si menor. É o nome. Beleza? Si menor. Di. Mi. Jesus. Aí tem esse. Vamos pegar. Dá uma fez, ó. É. Nome bendito. É o nome de Jesus. O que é isso aqui? De Jesus. Lá. Si menor. Lá com Dó sustenido. Tá? Então, ó. Tem que ser desse jeito pra poder ficar rápido de fazer. Não precisa fazer o acorde cheio. Então, ó. É o nome de Jesus. Beleza? Nesse tempo, ó. Devagar. Aí volta pro Ré. Nome. Mais santo. Ré. Lá com Dó sustenido. Nome. Ré. Mais puro. Fá sustenido menor com sétimo. Ré. Nome. Ré. Bendito. Lá com Dó sustenido. Finaliza aqui, ó. Si menor. É o nome. Dí. Dí. I. Jesus. Quando chegar no Jesus, a gente finaliza a introdução desse tom, tá? Que vai ser. Jesus. Tá vendo? Aí faz aqui, né? Aí faz de novo. Mais uma vez. E o rabinho lá, tá? Vamos pegar essa introdução. Finalzinho, ó. Lá. Tá? Lá com Dó sustenido. Vai fazer aqui a apogiatura. Tá? Cai no Ré. Aí vai fazer Ré com Fá sustenido, né? Mi com Sá sustenido. De novo. Beleza? Aí, ó. E acaba em Lá maior. Tá certo? Essa música aqui é complicadinha de tocar, mas não é difícil, tá? Ela sai complicadinha. Depois que você treinar, você pega. Beleza? Marcelo, espero que tenha ajudado aí, tá? Você aí no repertório aí, que você consiga tocar essa música. E você que quer fazer o seu pedido, entre em contato comigo, tá? Normalmente, tá? Esses tutoriais patrocinados, eu peço para a pessoa me fazer um Pix entre 30 e 50 reais, tá? E aí, eu consigo fazer, parar o que eu estou fazendo para fazer um tutorial, tá? Ultimamente, eu não tenho mais atendido pedidos por conta disso. Porque eu tenho muito tutorial patrocinado na fila para fazer. E aí, eu estou dando uma preferência para quem faz isso. Vocês viram que o último que eu lancei, a música era em outro tom, não era nem no tom original. Então, assim, quando você patrocina um tutorial, eu consigo atender até a tonalidade que você quer. Ok? Então, se você quiser um tutorial patrocinado, entre em contato comigo, tá? Eu fico aqui agradecido. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E também, entrar na descrição do vídeo para conhecer os cursos e materiais que eu disponibilizo aí para vocês. Tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!